No mês passado você viu aqui no Plano Aberto uma reportagem que mostrou como um projeto realizado por crianças e adolescentes de uma escola do distrito de Rodrigo Silva, em Ouro Preto, vem revelando talentos e movimentando o local. Na última sexta-feira o projeto deu novo fruto, um cinema. Eu estive na primeira sessão e você vai ver agora como os alunos trabalharam para que tudo desse certo. A Flávia já chegou para a sessão de hoje. Vim trazer as meninas para participar da sessão e eu quis ver de perto como é, porque é muito bem falado. O Nellyton também. Fiquei sabendo sobre um anúncio da igreja católica, eles anunciaram no microfone e a gente veio participar. É a primeira sessão do cinema montado por essa garotada aí. Todos são alunos da escola municipal Doutor Alves de Brito, que fica no distrito de Rodrigo Silva, a 20 quilômetros de Ouro Preto. O filme tem tudo a ver com o que eles vêm fazendo na comunidade. A Corrente do Bem mostra como pequenas atitudes podem mudar a vida das pessoas e transformar o mundo. O cinema é um projeto para as pessoas de Rodrigo Silva assistirem e verem o projeto, o que a gente está fazendo realmente aqui na escola toda sexta-feira. E também é para interagir um pouco, porque aqui não é muito de se ter shows, por exemplo, ter coisas para atrair pessoas. E a gente divulgou bastante, colou cartazes, deve ter quase duas semanas que a gente está fazendo isso, colamos cartazes, colamos no ônibus, na comunidade inteira, na escola, em todas as salas. A ideia surgiu da dissertação de mestrado de um jornalista, que se transformou no projeto de extensão Luz, Câmera e Reação, da UFOP. O Cineminha é apenas mais uma ação, entre tantas outras, puxadas por esses alunos. A mais famosa é a TV Alves de Brito, um canal no YouTube que mistura ficção, documentário e jornalismo. As produções do canal já foram assistidas por mais de 2 milhões de pessoas. A ideia foi trabalhar a questão do pertencimento da juventude, com relação ao pertencimento social da juventude do distrito, com relação ao seu local e à própria cidade de Ouro Prito, que tem um certo distanciamento. E começamos a trabalhar isso, usando o audiovisual, com uma metodologia educativa e participativa para esse resgate, para esse incentivo, para essa mobilização, entendeu? Esse foi o ponto de partida. E, ao mesmo tempo que você trabalha a questão do pertencimento, você trabalha a questão das habilidades, desenvolvimento das habilidades em comunicação. Isso com a vertente de inovação social, com vista ao desenvolvimento local. A gente reúne toda sexta-feira para discutir sobre o projeto e a gente também está postando alguns vídeos no YouTube. Então, a gente tem que reunir toda sexta-feira para conversar e também para gravar um pouco. A gente, a nossa, nós vamos dizer secretária, mas não é. Giovana, ela escreve tudo num papel, dizendo o que a gente vai fazer e na próxima sexta-feira a gente realmente grava. A gente combina quem vai ser, por exemplo, o ator principal, quem não vai ser, quem vai gravar, quem não vai e assim por diante. A gente dá as ideias, ela também, e ela escreve, né? Ela dita. E esses alunos estão olhando longe. Pipoca, refrigerante, brigadeiro. Tudo preparado por eles mesmos. O cinema é de graça, mas a comida não. O dinheiro arrecadado aqui vai se juntar a outros que o projeto já conseguiu para investimentos. No futuro, eles querem comprar um projetor. Hoje é mais uma etapa do projeto. Quando nós retomamos o projeto no início deste ano, eles disseram, a gente podia fazer um cineminha aqui no distrito. Falei, opa, então vamos, né? E aí, e as coisas assim, dentro da vertente do desenvolvimento local. Essa é a ideia, de eles poderem empreender uma atividade. Porque o cineminha em si não é apenas uma exibição de filme. Eles vão, eles já vendem pipocas, vão vender pipoca, vão vender coisas para comprar equipamentos, né? A monetização do YouTube, que já tem algum dinheiro, já vão comprar as cadeiras. Já compramos 20 cadeiras para a próxima sessão. E a meta é comprar um projetor. Essa é a ideia. E as ideias são muitas. Amadurecem a cada etapa do projeto. Ganham forma pelas mãos dessa meninada, que quer ser protagonista de novas histórias de vida. A gente percebe, na sala de aula, como que eles se diferenciam dos outros. A maturidade que eles alcançaram, né? E o desejo de crescer e de estar continuando e buscando todas as oportunidades que ele lança de filmagem, de criação. Eles vão atrás, eles têm muito interesse, têm vontade. Esse trabalho aqui hoje é fruto de tudo isso. Mudou muita coisa na minha vida, que agora quando eu saio em algum lugar e tal, eu sempre vejo o ângulo, como eu podia estar tirando uma foto. E também muita paciência, né? Porque para você gravar e ter menos som, precisa de ter muita paciência. Eu acho que mudou bastante coisa. Além de ter mudado na minha vida, que eu não sabia gravar, não sabia algumas coisas, ele me ajudou. E também, ele no futuro, ele também pode, esse projeto pode ajudar a gente no futuro ser um ator, alguma coisa do tipo. Eu era muito antissocial. Eu não tinha amigos, eu tinha depressão, sabe? Porque eu perdi minha avó muito nova e eu morava com ela. Daí, ele me fez integrar com o pessoal, sabe? Agora eu já sou, tipo, mudei demais. Mas, tipo, da Alice de antes para a Alice de agora, 75% de diferença. E essa é apenas a primeira sessão de outras tantas que ainda virão. De acordo com a diretora da escola, a ideia é que o cinema passe a ser itinerante e que as próximas sessões aconteçam no clube do distrito e também na estação ferroviária. As datas ainda não foram definidas.